Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Ai, eu tô louco de curioso, porque hoje eu vim aqui, Fubá do Céu, pra nós experimentar uma máscara de espuma de boca de cachorro louco. O quê? Tô mentira! É uma máscara que espuma a cara da gente, Fubá! Mas, Fubá, pra que que serve essa máscara? Não sei, gente. Achei lá no Wish, no meio da mascaraiada, lá tava escrito assim que era uma máscara que fazia bolhas de espuma na cara. Daí eu falei, meu Deus, eu tenho que experimentar. Porque a gente é dessas, né, Fubá? Não importa se vai hidratar ou se vai comer a pele da gente. A gente vê um negócio diferente, a gente já quer testar. É verdade. E eu trouxe pra lá e testar aqui, Fubá. Diz que é uma máscara finíssima. Diz que é por conta minha, que eu não entendo de chinês. Mas eu tentei ver essa explicação aqui com o aplicativo. Então eu vou tentando conforme for. O importante é lá e tacar a máscara lá na mão aqui, Fubá. O que acontecer comigo, eu conto pra vocês. Aguarde. Mas antes da gente testar essa máscara, então, Fubá, preciso urgentemente que você se inscreva nesse canal. Essa pausa é pra você se inscrever, viu? Não foi à tona. Se inscreva, Fubá do céu. Eu tô sentindo que tem uma jaguarada aí que tá assistindo e não escreveu ainda. Quem já tá inscrito, precisa apertar o joinha, o like. Porque daí o YouTube vê que vocês estão gostando e ele manda pra mais gente. E eu vejo pelo tanto de like e forte com mais coisa igual aqui. Aperta também. Aperta. Aperta também, Fubá. Ai, você me faz perder até o rumo da minha vida, tem hora. Aperta também o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, Fubá. Porque daí vocês não perdem um. Mas se não avisar, vocês sabem, né? Venha, venha, Fubá do céu, que eu tô aqui. Bom, essa máscara aqui, Fubá, ela tá falando, pelo que eu entendi, que é com proteínas do bambu. Então você toma cuidado pra não fazer perto do urso panda, que é pra ele não dar uma mordida na sua cara. Se for um urso panda banguelo, ele vai lember a sua cara. Então não pode. E tá falando também que tem proteínas de carvão. Proteína de carvão tem o vôo no meu dedo, que eu não vi a cor que tá, né? Não, mentira. Eu tô de tênis, tá tudo cerdinho. O carvão tá escondido. O carvão tá debaixo da unha, né? Então, ó, pelo que eu li também, tá falando que tem aminoácidos, que é muito bom, que eu não faço ideia do que seja aminoácido. Mas a gente vê falando na internet, a gente acredita, né? Até o dia que a turma fala que veneno é bom. E tá falando aqui que tem um controle do óleo da sua cara. Eu sei que é uma pessoa que acha que tá radiando, que acha que tem brilho próprio. Não é brilho, querida. É o óleo da sua cara que tá refletindo. Então essa máscara deve ser boa também. Eu espero, né? Ó, a primeira de tudo tá escrevendo, não, tá um desenho aqui falando que a gente tem que lavar a cara, né? Que você não vai passar por cima desse grosseiro, que você chama de pele, mas na verdade é um couro, né? De tanto sujo que tá. Então eu vou lavar a cara lá com sabonete que lava, né, gente? Hoje em dia na internet já viu. Tem gente lavando a cara até com babas e andorinhas africanas do sudoeste europeu, que são andorinhas que não voam, elas planam. A turma inventa de tudo, né? E nós aqui pra testar. Bom, vou lavar a cara lá e já vem, Fubá, espera aí. Pronto, Fubá, lá vem com esse daqui, esse coisinho aqui que vocês mandaram de presente pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Nossa, é um sabonete louco de cheiroso que a gente passa na cara assim, a gente vai passando, passando, uma hora acaba, a gente tem que voltar pro looks luxo. Daí a cara faz assim, né? Nossa, mãe, tava suja a minha cara, eu tive que lavar duas vezes. Tava a ponto de ter que rapar a beira do nariz com a cuia. Mas olha pra vocês verem, ó, mudou até de cor, não mudou? Como que pode? E fala que a gente não é sujo, né? Uma lavada de cara já muda de cor. Se eu lavasse minha casa, também ia mudar de cor. Então é uma situação... Gente, vamos abrir então aqui, pra ver como que é por dentro da máscara. Sorte que tem um negócio de beliscar aqui, é só puxar. Nossa, por dentro é louco de moiado. Não tem cheiro de nada. Tirar a máscara aqui pra ver. Olha, parece aquele esclador de café moiado do fundo do lixo, sabe? Que a gente pega, tem hora, não sei porquê. Não que eu pegue, mas, né? Vá saber, qualquer hora a gente precisa. Daí, fubato, deixa eu... Ai, cadê o manual? Aqui tá tudo escrito, ó. Escrito não, tá desenhado. Tá dizendo que é pra nós esticar a máscara. Esticar não, desdobrar. Meu Deus. Ah, pergunta se acha agora. Enquanto eu vou desvendando, como que faz aqui, contar pra vocês. Diz que a gente põe na cara, e ela vai fazendo a espuma. E essa espuma que ela vai fazendo, que vai arrancar o brosseiro da sua cara, que vai arrancar tudo de ruim que existe. Devia ter uma máscara dessa daqui, que quanto mais pecado a gente tivesse, mais espuma fazia, né? A minha dá pra encher um baile do banho da espuma. Vocês lembram a gente do banho da espuma? O baile da espuma, né? Quem lembrou do baile da espuma, tá no grito de risco. Eu nunca tive o gosto de ir. Eu tinha vontade, mas... Ai, nunca fui, nunca deu certo. Ai, meu Deus. Tô falando, falando, e não achei aí do lado desse negócio aqui. Parece que já tá espumando. Será que é meu pecado? E eu morria de vontade. Fui, bateia medo de ir no baile da espuma lá, escorregar, cair no meio da espuma ou refogar. A turma não achar eu lá. Só na hora que a faxineira vier pra rapar a espuma com rodo, assim, ó. É achar lá a boneca sendo arrastada no meio da sujeira. Eu morri de medo. Ou se não, ir no banho da espuma, escorregar, bater a boca no chão. A hora que levantar, tá sem os dentes da frente, assim, ó. Tá só com a veneziana aberta. Imagina, Jesus do céu. Bom, deixa eu colocar aqui. Olha, ela gruda na cara. Pera, encaixa certinho. Boca com boca, nariz com nariz. Zói com zói. Tô parecendo um bandido que vai assaltar o banco, né? Se eu sair lá fora, ver quem tá batendo, a turma já pensa que é um assalto. Falou, meu Deus do céu, bati na casa de um ladrão. Eu falo, ladrão não, Maíra. Uma pessoa que deve e não paga, pode até ser. Então, fubá, tem que eu colocar aqui na cara e vamos deixar reagindo por... Deixa eu ver o tempo aqui. Por 20 minutos. Em 20 minutos, ela vai fazer uma transformação na minha cara. Na hora que eu arrancar essa máscara aqui, a turma vai pensar que eu sou filho da Xuxa. Vou dar meu nome pra Xaxa. Ah, não. Agora, deu um cheiro, um cheiro de sabonete daquele de shopping. Quem já foi em cidade grande no shopping, que a gente coloca a mão perto da torneira, não precisa nem apertar o botão, a torneira percebe. Daí já sai a espuma sozinha, dá aquele cheiro. Imagina se tivesse torneira que percebesse a presença de quem deve. Na hora que nós passássemos, fubá, era só berro da torneira. Ia ser na porta dos bancos, na porta das lojas, na porca de... na porca, ó. Na porta de todo lugar que nós pudéssemos dever. Agora tem que contar 20 minutos, gente do céu. Eu tô sem relógio, porque eu uso o celular, o celular tá aí com vocês. Parece que até meu beijo tá melhor já. Não tá, gente? Se potoca no beijo. Vou deixar aqui uns 20 minutos pra eles saberem o que eu tô sentindo. Será que tá espumando? Mano, pegou minha cara inteira. Eu queria essa parte onde nasce o chifre e também queria que pegasse. Acho que é feito com a gente que tem a testa pequena, né? Nós que temos quatro dedos de testa e mais oito de entrada, daí já não serve. Quer dizer, nós que se ferram na vida, né? Tá fazendo espuma, fubá? Mas eu não tô com cara daqueles cachorros bem perdigueiros que olha a gente de longe e fica desconfiado assim. Esse cachorro não tem nem dedo pra morder mais e ele só te julga. Daí ele fala assim... Bom, vamos deixar aqui 20 minutos pra ver se 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 espuma. Fubá, espuma é pão pra pele? Depende, fubá. Se você tiver com sovaco, vão do dedo, rega espumando, é melhor você tomar um banho. Mas diz que essa espuma aqui é finíssima. Olha, gente do céu, eu tô até comendo espuma, crente dos pais. Na hora que eu for no banheiro vai sair uma mousse. Aí eu tô falando muito besteira esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de família. É sim! Olha, mas parece que a pele da minha bochecha tá caindo, fubá. Eu tô me sentindo uma coisa de um burdog. Tô com medo na hora que eu arrancar a máscara pra tá que nem um fofão com a bochecha pra baixo, assim, ó. Tudo rilgado que não charpei. Pronto, esperei 20 minutos, gente do céu, mas parece que a minha cara comeu a espuma. Na foto da internet a chinesa tava que tava uma borbulha só agora. Você só viu um buraco do zumbóio da boca. Ai, a minha, será que tava muito suja? Olha, tô com a cara derrubada, fubá do céu. Só a ladeira abaixo. Mas agora é pra arrancar. Então deixa eu arrancar aqui, ó. Aqui é pra nós ver a máscara. Deixa eu pegar uma esfregada mais boa aqui pra arrancar o resto de... de as coisas que tá vendo a minha pele, né? Um ácaro, uma pele morta, um chumbi-chumbi. Agora, fubá, e aí, ó, eu tô falando, ó, juntou um pouco de espuma aqui, ó. Devia ter o mesmo pra limpar a casa da gente, né? Joga um tapete na casa assim, espera espumar, tira o tapete, a casa tá piscando. É a mesma coisa que aquelas casas de gente rica de novela, né? Você não vê uma poeira. Agora aqui em casa, você abrir a porta e já sai tossido. Você pega uma tuberculose no ar, tu dá cobre. Não é mentira, gente. Não tá desse jeito. Mas se uma bolinha de pêloda no tchau, tem, né? É um pet. Quem não tem cachorro, tem bola de pêloda. Antes, uma bola de pêloda no tchau do que um gato inúdo pulando na sua cara, né? Então, agradeço. Bom, vou lavar a cara lá então, fubá. Pra nós ver o resultado bem certinho. Espera aí que eu já venho. Fubá, olha a minha cutis. Gente, eu comecei o vídeo como se isso aqui fosse um couro. Agora é uma cutis, não é nem uma pele. Olha, ó, passando a mão assim, ó, tá bem lisinho. Vocês percebem que tá branquinho? Me senti fim do Michael Jackson. E parece que deu uma puxada nos pés de galinha aqui, né? Ficou pé de pato. Ficou até esse caso assim, ó. Deu uma puxada no aspecto. Não sei quanto tempo demora isso, nem quanto tempo dura. Mas olha, gente do céu, como eu tô vicioso. Se eu arrumar a briga na rua, é até pecado dar um tapa na minha cara se estragar uma cutis dessa. Ai, adorei essa espuma, fubá do céu. O mais perto que eu já cheguei disso é a espuma velha do colchão que eu dormia. Meu Deus, hoje eu sou uma nova pessoa. Parece que eu tô emagrecido. Não dá a impressão que eu emagreci uns dois quilos? Ah! Eu já quero encomendar um basculante dessa espuma que eu quero passar no meu corpo inteiro, querida. Quero amanhã ser assim na frente da casa que nem uma deusa. Ai, gente do céu. Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram dessa máscara? Ó, se vocês quiserem saber o preço dela, saber mais sobre ela, vai estar um link aqui embaixo. É só você clicar. Você vai ser enviado lá para o Wish. E essa aqui vem no vídeo da Wish que mandou também. Se vocês for comprar, vocês usam o meu código de desconto que vai estar aqui embaixo também que você ganha até 80% de desconto fubá do céu. E eu preciso agradecer a vocês que esses presentinhos vêm porque os seis que estão aqui todo dia comigo no canal. Daí as empresas ficam felizes e mandam as coisas para eu testar aqui para vocês. Eu adorei testar esse. Testaria mais três, quatro, cinco se fosse. Adorei mais saber que vocês estão aqui comigo e vou durar mais ainda se souber que vocês deram risada que vocês ficaram felizes com esse vídeo. Se vocês se divertiram eu já ganhei meu dia. E vou ganhar minha tarde e minha noite se vocês trazerem mais gente para esse canal. Daí eu ganho até a madrugada se possível. Aqui embaixo tem playlist está lotado de vídeo para vocês fubá. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistirem. Assista um dos dois. Faça maratona, boba. Faça pular para cima. Vai limpando a casa assistindo eu. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Olha, com pele lisíssima agora, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.